É de um pulo, palma sisal, eu tenho catinga no meu quintal. Manta, cabu, belo portal, eu tenho catinga no meu quintal. Pretos, açuns, a recuar pra encher o risco. No ar, a caoã, solta a cantar e as perifécias no cacará. Pede um pulo, palma sisal, eu tenho catinga no meu quintal. Manta, cabu, belo portal, eu tenho catinga no meu quintal. Meu pequenino, pé de oiti, eu vejo nas flores. O colibri, não há ganância no coração. Pede um pulo, palma sisal, eu tenho catinga no meu quintal. Manta, cabu, belo portal, eu tenho catinga no meu quintal. Eu tenho catinga no meu quintal. Eu tenho catinga no meu quintal.